A vocês, organizadoras, cumprimento os professores aqui do painel. E eu acho que, de cara, eu já vou trazer um contraponto aqui para a nossa discussão. Porque eu não sou muito fã desse termo metodologia ativa ou metodologias ativas. Apesar de compreender, claro, a boa intenção por trás, ou seja, essa busca por promover, por transformar a escola num espaço inspirador para a aprendizagem. Eu considero super louvável essa luta. Porque o desafio é constante, é persistente. E ainda mais considerando essa cultura digital cada vez mais fervilhante que a gente tem visto hoje. Porém, eu não vejo muito sentido no termo, porque a gente já tem o PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas e que valoriza o aprender fazendo, valoriza o trabalho em equipe. Ou seja, aquele velho e bom aprendizado por projetos da pedagogia que sempre existiu como sendo uma boa proposta pedagógica para trabalhar conteúdos curriculares de uma forma que gere aprendizagem significativa. Mas ainda é raro na educação superior. Se é na educação básica, é raro. Na educação superior, eu acho que é ainda mais raro haver esse tipo de trabalho por projetos. Outra coisa também, quando a gente fala em metodologia ativa, parece que existe uma metodologia passiva. E eu, como venho da comunicação, a minha formação inicial é da comunicação, e a gente aprende, a gente estuda, tem os estudos da recepção. Portanto, ao meu ver, toda a metodologia é ativa. Mesmo a metodologia de aula expositiva. A depender da aula expositiva, que a gente acompanha, que o professor ou a professora chega e expõe um conteúdo, o receptor, os estudantes, sempre são ativos. Mesmo aquele que não está prestando atenção, mesmo aquele que está dormindo na sala de aula, tem uma recepção aí. E é uma recepção ativa. Por isso que a passividade dentro da sala de aula, a meu ver, é um mito. Uma hipótese que eu tenho é que ainda a gente privilegia conteúdos, considerando muito pouco nos nossos planejamentos, práticas e políticas, todo o ecossistema envolvido. Eu gosto da perspectiva da pesquisadora Katarine Hayles, que é atualmente uma das minhas importantes referências de pesquisa, agora no doutorado. E eu sei que ela vem da área dos estudos literários, além dela ser formada em química, então ela tem um perfil multidisciplinar, transdisciplinar, falando da complexidade de Mohan, e ela traz um conceito das assemblagens cognitivas. O que são essas assemblagens cognitivas? Elas se configuram nas relações e inter-relações entre os diferentes sujeitos humanos e sujeitos não humanos, representados pelas tecnologias contemporâneas. Vejam que eu usei, propositalmente, sujeitos não humanos e não objetos para as tecnologias, que é o que tradicionalmente a gente sempre considera. Nós, seres humanos, como sujeitos, e as tecnologias como objetos, ferramentas. E os contextos que essas interações humanas e não humanas acontecem, em quais territórios, quais são as características vai sair um artigo meu sobre essa questão das assemblagens, que eu falo da mudança de terminologia. Em vez de a gente falar de ambiente de aprendizagem, a gente deveria cada vez mais começar e falar em assemblagem. Está para sair na revista Passagens da Federal do Ceará. Então, assim que sair, também compartilho com vocês. O que eu sempre vejo destacado, quando tem o tema da metodologia ativa, é a centralidade no estudante. Como se não houvesse também os professores nessa rede de relação, os docentes, os espaços, as tecnologias e os contextos. E também citando o autor que eu gosto muito, pelos estudos da complexidade, que é o Mohan, como se não houvesse a era planetária, que é esse contexto, esse momento que estamos, cada vez mais permeado por tecnologias de ar. A metodologia ativa, a meu ver, parece se concentrar na melhor forma de ensinar uma disciplina ou tema que precisa ser abordado. Não que isso não seja importante, mas isso ainda é uma forma de fragmentar o conhecimento. Porque se a gente simplesmente usa uma tecnologia para engajar, para motivar, sem provocar uma reflexão sobre como essa tecnologia funciona, quem está por trás dessa tecnologia, por que ela é apresentada como gratuita, por exemplo, estamos deixando de lado uma função fundamental na educação, que é, como diz o próprio Edgar Mohan, religar os saberes. Por que a gente fala que a tecnologia é só ferramenta? A tecnologia vem de uma área do conhecimento, assim como a educação é uma área de conhecimento. Então, como que a gente religa? Tanto pessoas da educação precisam entender melhor como uma tecnologia funciona, assim como as pessoas da tecnologia precisam estar cada vez mais perto das discussões das ciências humanas que a gente tem atualmente. Outra coisa que a gente fala muito é que as tecnologias são mera ferramenta. Então, além dessa discussão de ser áreas do conhecimento, quando a gente fala que a tecnologia é só ferramenta, que a gente tem que pensar na ferramenta, a gente está colocando um ponto de neutralidade, como se as tecnologias fossem neutras. Elas não são nem para o bem, nem para o mal. Depende de nós, seres humanos, que vamos fazer uso dessas tecnologias. Só que essas tecnologias também nos usam. Quantas vezes a gente para para pensar que nós somos usados por essas tecnologias? Só a IA contemporânea é um exemplo disso. Por quê? Essas IAs funcionam a partir de dados extraídos das nossas interações com esses modelos chamados transformers, modelos fundacionais. E além disso, além dos nossos dados, também faz parte do ecossistema um trabalho humano mesmo, um trabalho subremunerado para fazer checagem de conteúdos nocivos. Tem vários trabalhadores, especialmente dos países africanos, alguns da América do Sul, que estão ganhando um dólar por hora para ficar tagueando aqueles conteúdos horrorosos para as empresas evitarem que os algoritmos comecem a mostrar isso para as pessoas. Ou seja, todos nós, hoje, somos parte dessa engrenagem, desse chamado sistema sociotécnico. E daí eu aproveito para fazer uma outra provocação. A gente fala muito em usar, em usar as tecnologias, mas como que nós estamos sendo usados por elas? A gente deixa de lado também a materialidade da tecnologia. A nuvem, a gente fala nuvem toda hora, mas a nuvem não existe. O que existe, na verdade, são infraestruturas físicas gigantescas que ocupam equivalentes a 180 campos de futebol, por exemplo, e requerem investimentos de bilhões para rodar uma IA generativa, por exemplo. Gastam energia, água, emitem CO2, a natureza. Será que essas reflexões não deveriam fazer parte das nossas propostas pedagógicas na graduação, na pós-graduação? Será que nós estamos contemplando esse tipo de reflexão com os nossos estudantes, entre os nossos professores, grupos de docentes? A gente ainda não está falando nesses assuntos. A meu ver, eu não vejo, seja na educação básica, seja na educação superior, porque quando a gente fala em cidadania digital, ainda se considera a responsabilização individual, que é o olhar neutro. Então, depende se você faz um bom uso, se você não compartilha notícias falsas, porque a gente olha para a tecnologia só no com. Então, o ensinar com. É importante pensar o ensinar com, mas é fundamental também pensar sobre, sobre a tecnologia, assim como o para. Para onde? Que mundo é esse que nós estamos criando? Que futuros possíveis a gente deseja para nós, como sociedade? E, para isso, a gente precisa considerar os impactos já existentes que as tecnologias já estão causando. As discussões sobre regulação que estão ocorrendo no mundo e várias outras temáticas, não só desinformação, questão de viés do algoritmo, uma série de temáticas que a gente está deixando de lado porque a gente está olhando só a ferramenta. Se eu ainda tiver um tempinho, eu gostaria de trazer um último ponto aqui ainda sobre a metodologia ativa, porque ela normalmente tem um objetivo, um processo, um resultado esperado. Algumas vezes tem até lista, do tipo, escolha uma metodologia e aplique, gamificação, sala de aula invertida, rotação, enfim. Eu não acho que faz sentido fazer uma lista, porque, ao meu ver, podem ser criadas infinitas metodologias a partir de situações, possibilidades e inventividade das pessoas envolvidas. Eu tenho trabalhado com o design thinking, que a Diana pontuou, que é uma área do saber, que veio do design, e eu venho religando esse saber com o fazer educacional. Por quê? Não é uma metodologia ativa o DT, porque o DT, ele olha para a ideia de experimentar, sim, ou determinar um resultado. Eu considero essas assemblagens que se formam em cada contexto. Por quê? Porque, assim, eu configuro uma prática educacional aberta, com outra temática também do meu trabalho já há muitos anos, colaborativa, e que vai se organizando e se consolidando a partir das interações que se estabelecem. Por isso que eu gosto de associar o DT a um ritual, porque eu fico imaginando, sonhando, que bom seria se a educação escolar pudesse, escolar e, claro, na graduação, na universidade, pudesse ser olhada de verdade como um rito de passagem importante na vida de todos nós. Que nós, como estudantes, durante todo o nosso período, sendo estudantes da universidade e sendo professores também da universidade, a gente pudesse pensar nesses rituais que a gente cria ao trabalhar temáticas junto com os nossos alunos, conectando com o que está acontecendo no mundo atual e produzindo junto. A gente produz em rede dentro de uma instituição, não é só o professor trazendo a metodologia que vai melhorar isso, mas esse conjunto, como que isso pode acontecer? Como que a gente pode pensar maneiras de, sim, as IAs estão aí cada vez mais fortes. Já existem, por exemplo, mais de 16, mais não, quase 16 mil modelos de IA generativa. A gente fala de BARD, de CHETGPT, de BING, saiu um estudo da Universidade de Stanford faz 15 dias, 16 mil modelos. Isso vai ser cada vez mais a nossa realidade. E termino falando do cientista, neurocientista Miguel Nicoleles, que ele vem pontuando nas entrevistas dele. Quanto menos a gente usar o nosso cérebro para as tarefas de criação, de escrita, ele vai se acostumando a não fazer. Então, a gente precisa também pensar no que essas IAs generativas estão ou poderão causar nas nossas, da nosso processo cognitivo. Essa discussão, eu acho que precisa chegar nas nossas universidades, em todas as áreas do conhecimento. eu acho que